Vamos então começando os estudos do capítulo 9 do livro Não temas o mal e vamos começar pelo primeiro tópico do capítulo que é amor, poder e serenidade como atributos divinos. Vamos falar sobre esses atributos e perceber como que eles se distorcem em outros atributos que nos causam muitos problemas. Então eu gostaria de começar oferecendo para vocês o que o guia nos coloca como sendo a tríade, amor, poder e serenidade. Aquela tríade que nos oferece o mais divino de nós. E quando nós olhamos essa tríade, nós podemos facilmente associá-la aos processos de filho, o pai e o Espírito Santo. Ou seja, dentro desse processo católico, desse processo das religiões, das principais religiões ocidentais, nós vemos essa tríade através dessa ótica. E esse ponto central é o ponto da onisciência, o ponto que tudo sabe. Então o filho e o pai oferecem esse processo do amor e do poder de tudo ver, de tudo interferir. E, portanto, a serenidade é trazida pelo Espírito e isso tudo acontece em perfeita harmonia. O guia do Petroch nos coloca de que esses três aspectos, esses três atributos, eles acontecem em perfeita harmonia. O amor e o poder se equilibram e isso é uma via de mão dupla. Ou seja, o poder ele, de alguma maneira, interfere no amor e faz com que esse amor, de alguma forma, seja apaziguado. Da mesma forma, a serenidade apazigua o amor e o poder. E tudo isso acontece como vias de mão dupla, onde tudo isso se equilibra em perfeita harmonia. Mas também nós precisamos e podemos usar isso olhando as religiões orientais. As religiões orientais também partem agora com o peso maior na serenidade, mas de alguma maneira elas também trabalham em tríades. E, portanto, elas oferecem algo bastante similar ao que é oferecido tanto do ponto de vista oriental como do ponto de vista ocidental. Então tudo isso pode ser considerado como sendo o ponto de partida dessa parte que nós vamos estudar agora. Mas como fica o homem nessa história? Quando nós olhamos tudo isso do ponto de vista divino, como que nós, humanos, ficamos nessa história? Como que nós nos ligamos a essa ideia? Para começar, nós precisamos perceber de que nós vivemos no tempo, nós vivemos num processo orgânico de crescimento. E, portanto, dentro desse processo de crescimento, algumas vezes nós temos algumas impressões do mundo, da vida, dos cuidados que não são tão agradáveis assim. Então, por exemplo, uma criança que sofre repressões dessa ordem pode ser que ela desenvolva um certo medo e, portanto, ela vai para lugares de decepção, de desamparo, de rejeição. Essa outra criança aqui pode não ser percebida no que ela fez e os castigos que ela recebe talvez não façam sentido para ela. Essa terceira criança aqui pode perceber de que esse lugar nesse mundo não é um lugar seguro. Portanto, ela tem que se manter segura. Ela tem que esconder o que ela é dos outros para que ela possa saber onde ela está inserida antes dela se expressar. Então, tudo isso acontece e essa criança vai criando processos de estar no mundo. Dentro desses processos, ela pode ir fazendo entendimentos inadequados. E, por exemplo, ela pode ir para um lugar de agressividade quando ela perceber de que esse mundo não é seguro, ela não é levada em consideração. E, portanto, eu posso optar por uma agressividade no mundo para que eu possa me defender. Ou então, quando essa situação de medo é muito grande, muito forte, eu posso decidir me submeter para que eu não corra o risco de ser agredido. Da mesma forma, por último, essa personalidade que acha que esse mundo não é muito seguro, ela pode ir para um lugar onde ela perde contato com as coisas, com a vida, com as relações. E, portanto, ela se retira do processo para se sentir mais segura. Esses três atributos também acabam formando, então, uma tríade. E essa tríade agora, que acontece no tempo, que acontece evolutivamente, passa a fazer parte de algo que é o ser humano. Agora, dentro desse ser humano existe esse processo divino. Então, na verdade, essa tríade, esse erro, essa maneira de olhar o mundo de uma forma infantil e talvez imatura, ela acaba ofuscando aquilo que realmente nós somos. Essa tríade perfeita, harmônica, que nós podemos também exercer na nossa vida. E, então, precisamos perceber de que essa tríade, que é distorcida, essa tríade que, de alguma forma, é concluída ou distorcida da realidade, ela se baseia, no caso da submissão, ela se baseia no medo. No caso da opção agressiva, ela se baseia na obstinação de fazer daquele jeito e de ser do meu poder, do meu jeito. E essa terceira opção, que é a opção de retirada, aquela opção onde a pessoa não se envolve, ela vai através do orgulho de dizer pobres criaturas, não sabem o que estão fazendo e, portanto, eu não vou me envolver nisso. Independentemente do que aconteça, eu ofusco o melhor de mim. Qualquer uma dessas atitudes vai fazer com que eu esqueça do que eu realmente sou. E, assim, então, nós podemos começar a perceber de que esse processo, que, de alguma forma, era divino, ou, pelo menos, que poderia ser mais próximo do divino, e que sofreu dificuldade de decepção, de desamparo e de rejeição, mesmo que essas coisas sentidas fossem verdadeiras ou fantasiadas pelo aspecto imaturo da criança, continuaram agindo na psique dessas criaturas. E, portanto, essas criaturas começaram a exercer ou a sentir um aspecto delas que era inseguro e que também trazia falta de autoconfiança. Ou seja, se isso acontece, se eu sou perfeito, se isso acontece, então deve ter alguma coisa errada em mim. Deve ter alguma coisa que eu não posso confiar em mim. Deve ter alguma coisa que diz que eu não estou seguro onde estou. E, portanto, esse é o solo fértil para que as nossas autoimagens idealizadas aconteçam, como nós já vimos na palestra 83, que nós estudamos antes. E, portanto, nessa hora, eu acabo indo pela minha vida, passando pelo tempo do meu crescimento e começando a desenvolver aspectos da minha personalidade. Eu começo a ficar um pouco mais emotivo, a dar mais valor às emoções, ou, então, eu posso partir para a vida num aspecto dizendo que a minha vontade é que me leva para algum lugar e, portanto, eu priorizo a vontade. Ou, então, eu priorizo as ideias, os motivos, as éticas, as morais e, portanto, eu dou mais valor ao meu intelecto. E isso é explicado com muita clareza na palestra 43 do Guia do Petro. Essas personalidades ou essas opções de personalidades acabam se transformando em pseudosoluções, que são as pseudosoluções que nós vimos, a submissão, a agressividade e a retirada, respectivamente. E isso, por sua vez, nós começamos, através do processo de evolução, começamos a experimentar isso nas nossas vidas como sendo uma solução possível para o nosso problema. Mas, no entanto, nós rapidamente percebemos de que essas atitudes apenas nos levam à dor. E, portanto, nós ficamos sem saber muito bem o que fazer com essa dor. Mas a dor continua passando, o tempo continua passando. E eu, agora, um humano mais adulto, acabo retornando a esse mesmo processo de dizer o que eu faço, como que eu uso melhor esses meus processos de amor, poder e serenidade, como que eu posso equilibrar essas energias dentro de mim para que eu possa me decepcionar menos, me sentir mais amparado, me sentir menos rejeitado. E começo a olhar todo esse processo e eu fico rodando nisso, sendo imaginado, ou pelo menos me espelhando, nessa situação onde o melhor de mim se torna ofuscado e eu continuo rodando nesse círculo vicioso sem parar. E nós precisamos ver como que isso funciona melhor. Vamos colocar um pouco mais de atenção nessa parte aqui para que nós entendamos melhor como que ela faz, como que ela funciona para nós. E, para isso, nós precisamos olhar uma sequência. Ou seja, de alguma maneira, amor, poder e serenidade são aspectos divinos. Eles são aspectos perfeitamente equilibrados. E nós precisamos estar cada vez mais em contato com eles. E isso é o que nós vamos estudar na palestra 84, que é esse capítulo que nós estamos estudando agora, o capítulo 9. Mas, nós passando por isso aqui, nós temos que fazer uma transição sobre os tipos de personalidade que nós, quando criança, demos mais valor. E, portanto, as personalidades emotivas acabam dando mais prioridade aos valores que elas têm de amorosidade no mundo e tudo mais. As personalidades que priorizaram a vontade própria começam a olhar melhor para a necessidade de poder. E as personalidades que se centraram mais na verdade das coisas, nos raciocínios, nos motivos, elas acabam olhando mais para esse estado de serenidade. Mas cada uma dessas opções de personalidade trabalham com esses aspectos divinos de uma maneira separatista. Elas priorizam um desses aspectos. E, portanto, elas fazem isso em função do medo, da obstinação ou do orgulho, como nós vimos na palestra 30, que foi o capítulo 3 do livro Não Temos o Mal. E, portanto, o medo está atrelado à emoção. Ou seja, eu sou uma pessoa frágil, eu me coloco frágil. Por que eu sou frágil? Porque eu esqueço dos outros dois atributos que eu poderia estar usando e eu abro mão deles para poder escolher esse tipo particular de possibilidade de estar no mundo. E, portanto, quando eu escolho o medo, eu vou para o meu lugar de submissão. Ou seja, eu esqueço o meu poder. Eu esqueço a minha possibilidade de me tornar seguro no mundo. Da mesma forma, a personalidade que opta por a vontade, pela obstinação, ela acaba indo para o lado agressivo. Porque é como se as outras duas facetas da realidade fossem esquecidas. E, portanto, eu não tenho amor. Eu não quero serenidade. Eu trabalho no atrito. Então, essa é a minha agressividade expressada através de uma obstinação. E o terceiro caso, que é a serenidade, que é trazida pela personalidade que opta pelo intelecto, pelos motivos, ela se baseia no orgulho. Ela se separa. Ela se retira das situações porque ela se acha melhor. Ela se acha mais capacitada. Ela não acredita que ela pode se envolver nesse processo. E, portanto, isso é estudado na palestra número 100, mas que nós vamos estudar aqui nesse capítulo, quando nós formos olhando as distorções desses aspectos divinos que vão caminhar por esse processo e que nós vamos começar a entender bem melhor como que eles funcionam. E, então, eu vou para o mundo, eu vou para a minha vida agindo essas três maneiras diferentes, esses três atributos distorcidos, que são a submissão, a agressão e o orgulho, que me separa das pessoas. Se eu fosse só assim, se eu fosse caminhar no meu mundo exercendo apenas uma delas, eu estaria, digamos assim, aceitando a segurança da minha infantilidade ou, então, me tornando mais do meu jeito, digamos assim. Mas a verdade é que eu acabo interferindo nas outras pessoas do meu mundo. Ou seja, o que eu sou acaba interferindo no que as outras pessoas são. E, portanto, eu começo a criar situações que vão e que voltam em relação a cada uma dessas características pessoais de cada uma das pessoas do meu mundo. E nós precisamos, então, estudar essas interferências. Para começar, vamos ver como que as opções de agressividade começam a interferir nas posições daquelas pessoas que se submetem. Ou seja, quando isso é obscurecido, essa personalidade agressiva diz Ué, você é submisso, então eu vou abusar de você. Eu quero ir para o mundo. Eu vou para o mundo através da minha vontade. Então, eu abuso de você. E essa personalidade submissa, então, diz, ok, eu permito que você abuse de mim. Mas não esqueça, se você bobear, eu desmoralizo você. Eu faço de você algo visível onde todas as pessoas vão perceber o quanto que você me maltrata. Da mesma forma, essa personalidade que opta por não entrar em muita proximidade, opta por se retirar das relações, ela olha para essa personalidade que opta pela pseudo solução de agressividade e diz assim, eu falo para todo mundo o quanto ruim você é, o quanto que você está errado, o quanto que isso não é justo o que você faz. Ao mesmo tempo, essa personalidade agressiva diz, mas eu também ofereço para você algo que você não tem e que eu tenho. E se você perceber que o que eu tenho te atrai, eu corrompo você. E, portanto, um joga contra o outro. Da mesma forma, essa personalidade submissa olha para a personalidade que opta por se retirar e diz assim, eu vou infernizar você, porque você não me ama, você não olha para mim, você não me leva em consideração. Então, eu infernizo a sua vida para que você possa estar em contato comigo. E essa outra pseudo solução aqui diz, ah, eu olho para esse inferno que você me cria, mas eu finjo que você não me afeta. E, portanto, essas três alternativas não nos levam a nenhum lugar bom. O lugar que elas nos levam é um lugar de auto-tirania, onde eu tiranizo o outro, eu tiranizo o outro, eu tiranizo o outro, mas eu esqueço que ao tiranizar o outro, eu me auto-tiranizo através da minha auto-imagem idealizada, que foi uma auto-imagem que eu desenvolvi em função dos meus erros, dos meus erros de percepção do mundo, dos erros que eu tive de não entender exatamente como que isso que eu acabei obscurecendo funciona, e, portanto, eu transportei isso por não entender, em outra coisa maior, em uma tria de maior, que me leva para um lugar distorcido do lugar divino que eu poderia estar mais aproximado. E, então, isso acontece porque, na verdade, atrás de cada uma dessas opções de submissão, de agressividade ou de retirada, existe o orgulho, a obstinação e o medo. Então, a submissão, a personalidade que opta pela pseudo-solução de submissão, ela se espelha no medo, ela está na retaguarda do medo, ela está agindo em nome do medo. Enquanto que a parte da agressividade, a parte da pseudo-solução de agressividade, se espelha na obstinação, na vontade irrefutável de ir através da minha vontade. A última, que é a pseudo-solução de retirada, fica tendo a retaguarda do orgulho, onde ela não se mistura com essas pobres criaturas porque ela se considera melhor e mais capacitada. Mas essas três opções ainda têm mais problemas para resolver. Ou seja, a parte mais difícil da personalidade que optou pela submissão, pela pseudo-solução de submissão, ela conhece o medo, ela reconhece o medo, mas ela não reconhece o orgulho enorme que ela exerce no mundo por ter escolhido a submissão. Ou seja, através da submissão, ela quer controlar o mundo através de um lugar de orgulho onde ela diz eu sofro, mas eu sou melhor do que vocês. Da mesma forma, a personalidade que opta por se retirar, ela consegue ver o orgulho com facilidade, ela consegue olhar para esse orgulho e perceber-se melhor, mas ela não consegue perceber o quanto que ela deseja ter a sua vontade satisfeita, o quanto que ela gostaria que as pessoas pudessem participar dos racionais que ela desenvolve. E, portanto, ela tem muita dificuldade de olhar a obstinação que também participa da personalidade dela. Da mesma forma, então, por último, a personalidade que optou pela pseudo-solução de agressividade, ela consegue ver a obstinação, consegue ver o jeito dela ir para o mundo querendo exercer a sua vontade com alguma facilidade, mas ela não consegue perceber de que ela faz isso por causa do medo que ela sente de não ser respeitada, de não ser levada em consideração. Então, tudo isso apenas mostra a nossa autotirania. Ou seja, como que nós pegamos tudo isso e olhamos para o nosso processo de vida e vemos o quanto que nós nos afastamos do nosso aspecto divino para irmos para aspectos muito mais baixos, muito mais afastados da realidade e que esses aspectos afastados acabam sendo obscurecidos pelo mal, pela parte minha que ou quer funcionar através de medo de obstinação e de orgulho ou através de algo que não quer entrar em contato com essas três características do mal que nós vimos no capítulo 3 por motivo de que se eu entrar em contato eu vou para um lugar onde eu não valho nada e portanto a minha autoimagem idealizada acaba ficando ameaçada. E portanto nesse lugar nós precisamos perceber melhor como que essas interações acontece e isso é o que nós vamos agora passar a estudar nos próximos tópicos desse capítulo 9 que nós vamos continuar estudando.